Nicole, meu bem, tá na hora de tirar essa roupinha que a gente foi um médico e colocar uma roupinha de ficar em casa porque eu sei que daqui a pouquinho você vai querer brincar e eu não quero que suje essa roupa, essa roupa de passear. Ah, tá bom, mamãe, pode deixar, eu vou tirar. Mãe, queria te pedir uma coisa. O que, meu bem? Ah, eu queria andar na motoca do Dudu. Posso, mãe? Ah, pode, só não sei se você cabe nela porque ela é pequena pra você, né? Ah, mãe, será que você não podia comprar uma bicicleta pra gente? Ó, pode até ser que eu compre, mas não agora, só no Natal. Tudo bem, então eu vou escrever uma carta pro Papai Noel falando que você já autorizou. É, tem que pedir pro Papai Noel ajudar porque é caro, né? É, eu sei, mamãe, por isso que eu vou escrever pra gente. E você ajuda o Papai Noel a comprar? Hum, ajudo sim. Eu pago a metade e ele paga a metade. O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia, né? Assim você não gasta tanto. Aham, verdade. Meu bem, vai lá então, troca essa roupinha, coloca uma roupinha de ficar em casa e pode brincar no quintal. Ah, tá bom, mamãe. Viu só? A mamãe não falou pra você que essa dorzinha que você sente na perna é a dor do crescimento, meu amor. Você tá crescendo e aí dói um pouquinho os ossos. É, dói bastante, mas eu vou tomar aquele remedinho, fonte ficante que o médico deu e eu vou ficar ótima. É verdade, tem que tomar direitinho. Aproveita e já toma já. Vou te dar a colherzinha pra você tomar. Tá bom, mamãe. Vamos lá, Nicole, tomar o seu remedinho. São só cinco gotinhos e rapidinho você não vai mais sentir dor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Agora você abre bem esse bocão pra tomar o seu remedinho. Toma, Nicole, o seu remedinho, meu amor. Abre bem a boquinha. Isso. Aí, meu bem. Muito bem. Ai, mamãe, tem um gostinho bom. Parece assim de... Ai, deixa eu ver uma fruta. Ai, acho morango, mamãe. Ai, tomar um remedinho que tem gosto de morango é muito bom, né? Ai, não é delícia, mamãe. Então agora coloca a sua roupinha pra você ir brincar. Tá. E depois banho e caminha, né, mocinha? Que já já tá escurecendo. Ai, eu vou correr então, senão não dá tempo de brincar. Tô doida pra tentar andar na motoca do Dudu. Olha, Nicole, mamãe separou pra você essa roupinha, a sua melicinha e um lacinho pra você colocar no cabelo. Vai ficar uma princesa, hein? Ai, mamãe, que roupinha mais fofinha. Adorei. Nicole, você ainda não se trocou, meu bem. Você tá do mesmo jeito. O que aconteceu? Ah, mamãe, eu tava aqui brincando com a minha bonequinha. Tô até com preguiça de tirar a roupa. Ah, meu bem, mas tem que tirar a roupa, porque essa roupinha é só roupinha de passear, de ir na missa, de ir no médico. Eu sei, mamãe, mas eu tô quietinha aqui, não tá sujando. Ah, mas você não falou que ia no quintal brincar? Eu vou. Então eu vou ajudar você a trocar de roupa, tá bom? Assim você não fica com tanta preguiça. Ah, tá bom então, mamãe. Você me ajudando, aí eu me empolgo. Então vamos lá. Vamos tirar essa roupinha. Tá. Vamos tirar primeiro o sapatinho, que esse sapatinho aqui deve tá cheinho de chulé. Ah, mamãe, não tá não. Eu tô brincando, meu amor. Eu sei que não tá com cheirinho de chulé. Tá com cheirinho de sabonete. Pronto. Ai, mamãe, que delícia ficar com meu pezinho solto. É, o sapato não é fácil de usar, não, né? Eu gosto mais de usar sandália. É, mas aqui tá friozinho, né? Ai, meu Deus, eu não aguento esses pezinhos. Olha que pezinho mais gostosinho. Hum, mamãe, obrigada. Bom, agora vamos tirar o vestido. Vamos, meu bem. Vira aqui pra mamãe tirar o vestidinho. Isso. Agora vamos tirar aqui. Nossa, Nicole, você tá ficando uma mocinha rápido, rápido. Porque, olha, essa roupinha já quase tá ficando apertada pra você. É verdade, mamãe. Ela tá justinha pra mim. Tá, né? Tá justinha. Mas olha que linda que ficou. Agora vamos colocar o lacinho e pronto. Você já pode ir brincar. Tá, mamãe. Seu cabelo também, Nicole, como cresce, né? Olha como tá comprido o seu cabelo. Vamos cortar, meu bem? Não, mamãe. Não quero cortar meu cabelo. Tô brincando, meu amor. Eu sei que você não quer cortar seu cabelinho. Vamos só colocar a fitinha aqui. Ah, que linda que ficou com essa fitinha da mesma corzinha da sua roupa. Ai, ficou uma princesinha. Agora pode brincar. Pronto, Nicole já colocou sua melicinha. Agora você já pode ir lá fora brincar, mas cuidado pra não cair, hein? Tá, mamãe. Pode deixar. Posso ir, então? Pode, pode sim, meu bem. Eba! Bom, meu pé não tá cabendo muito bem aqui nessa motoca, não. Mas vamos ver se eu consigo pedalar aqui, né? Nossa, vamos ver se eu consigo andar igual o Dudu anda. Ai, tá dando certo. Ai, nossa, não é muito fácil andar de motoca, não. Como que o Dudu consegue andar assim como eu? Ai, eu vou mandar o radical agora. Ah! Nicole, o que aconteceu, meu amor? Foi, minha princesa. Ai, mamãe, eu acho que eu machuquei minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Acabamos de chegar do hospital, vamos ter que voltar pra lá, Nicole. Ai, mãe, a minha perna tá doendo mais que a minha cabeça. Ai, meu Deus do céu. Então vamos levantar devagarinho. Você consegue andar, meu amor? Não sei. Então senta devagarinho. Tá. Ai, mamãe, não consigo andar. Tá doendo muito a minha perna. Ai, Nicole, como é que você caiu, meu bem? Ai, não sei. Tava andando, fui fazer uma manobra radical. Igual que o Dudu faz, mãe. Eu caí. Mas o Dudu anda o dia inteiro nessa motoca, meu amor. Ele sabe andar. Vamos, levanta. Ai, não consigo não. Mamãe, tá doendo muito. Ai, então vou pegar você no colo. Ai, ai. Bom, pessoal, Nicole já tomou um banho, porque nós tivemos que ir no hospital, porque a brincadeira dela não foi muito boa, né, Nicole? É, mamãe, não foi muito boa não, mas tava tão gostosinho. Um dia eu ainda vou tentar, mas depois com meu pezinho melhorar. É, pessoal, ela acabou tendo que ir no hospital. Teve uma torçãozinha no pé. Vou mostrar pra vocês. Posso mostrar, meu amor? Pode, mamãe, mas tira a cobertinha devagar, porque tá doendo ainda, tá? Vou tirar o seu ursinho. Olha aqui o cantinho. Vou mostrar o seu dodói, né, meu amor? É, mamãe. Olha aqui, gente, ela machucou o tornozeiro, ó. Olha que dozinha. Logo vai passar, viu, meu bem? Eu vou deixar ela de bermudinha, porque assim é mais fácil pra ela, quando for tirar o pijaminho, né, meu amor? É, gente, não foi fácil não. Tá doendo bastante, viu? Não sei, eu tava andando tudo bem. De repente, quando eu vi, eu já tava no chão. Ah, meu bem, a mamãe só escutou o seu grito. Eu tava lavando louça e eu escutei você gritando. Ai, mamãe, fiquei com tanto medo, até que me machucou tanto pelo tombo que eu levei. É verdade, né? Nossa, eu fiquei muito preocupada. Mas já fomos ao médico. O médico falou que não é nada. É só uma torçãozinha. E daqui dois dias já pode tirar esse curativo e você pode brincar. Mas não quero brincar de motoca mais não, mamãe. Pelo menos por enquanto. É, aquela motoca é muito pequena pra você, meu amor. No final do ano, a mamãe vai comprar uma bicicleta que dê pra você andar, a Isa. Nossa, mas a Isa, mãe, aí vai ser muito grande, eu vou cair de novo. Não, meu bem. A mamãe vai comprar uma bicicletinha que dá pra mexer no banco, então. Quando você andar, o banco fica baixo. Quando a Isa andar, o banco fica mais alto. Ah, porque, nossa, não quero cair mais não. Dói demais. Ai, ai, tá doendo, mamãe. Ah, meu bem, tá com fome? Tô, tô com fome. Então, mamãe, vai lá buscar alguma coisinha bem gostosa pra você comer. Ah, tá. Mãe, dá seu celular pra mim assistir Bright's World? Dô, meu bem. Pera aí que eu vou pegar pra você. Ai, eu acho a Aune tão fofinha. Ai, coitadinha, ela perdeu a cachorrinha dela. Mas o legal é que ela vai receber uma irmãzinha novinha. Ai, que lindeza. Hum, que fofa, gente. Adoro esse canal Bright's World. Nicole? Oi, mamãe. Tô aqui assistindo o canalzinho que eu amo. Ai, mamãe trouxe a sua comidinha. Ai, que bom, mamãe, porque eu tava morrendo de fome. Então tá. Então agora chega de desenho e vamos comer, tá bom? Que delícia que a mamãe trouxe pra você. Você gosta tanto de uvinhas. Então agora você come todas essas uvinhas e toma o seu Yakult, tá bom? Ih, essas uvinhas parecem que tão uma delícia. E tá mesmo, tá bem docinha. Você vai adorar. Ah, então eu vou comer todas as uvas. Isso, vai comendo isso daí que a mamãe vai começar a fazer o jantar, porque já já começa a escurecer e é a hora do jantar e depois dormir, viu mocinha? Vamos ver se você descansa. Ah, tá bom, mamãe. Tá doendo a sua perninha? Não, até que não tá muito não, mas tá incomodando um pouco, mamãe. Tá bom, meu bem. Mas logo, logo vai passar, tá? Tá. Então, eu vou comer. Bom, meu amor, enquanto você vai comendo aí, a mamãe vai lá terminar de fazer as coisinhas que eu tava fazendo na cozinha. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Pode deixar. Hum, já experimentei a uva, tá uma delícia. Ah, eu sabia que você ia gostar. Bom, pessoal, a Nicole comeu todo o lanchinho dela e acho que por conta do remédio que ela tomou, acabou dormindo, né? Eu vou deixar ela descansar um pouquinho porque ela tomou um remédio muito forte pra dor, porque ela tava sentindo muita dor. Inclusive, o médico falou que se amanhã ela tiver com dor, vai ter que engessar o tornozelinho dela. Coitadinha, né, gente? Tomara que não precise. Deixa eu cobrir ela aqui porque tá começando a ficar frio. Eu vou deixar ela descansar até a hora do jantar, porque agora é 5h30 mais ou menos. Aí ela acorda, janta, assiste um pouco de TV e dorme de novo. Amanhã ela não vai poder ir pra escola. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o like. Quero agradecer. Chegamos a 700 mil seguidores e eu tô muito feliz. Um beijo no coração de cada um de vocês que estão sempre aqui prestigiando e nos incentivando a continuar. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!